Música Na rama brotou a flor, na flor nasceu Maria, de Maria o salva-lhe, o Espírito de Deus, sobre ele pousará, e saber de entendimento, este Espírito será. Música E com cedo e fortaleza, de ciência e de demor, achará sua alegria, o temor do seu Senhor. Música Na flor nasceu Maria, de Maria o salva-lhe, Música Querido irmão, querido irmã, você que está em casa nos acompanhando, nós agora queremos rezar para a família. Inclua nesse momento a sua família, ou de repente, ou outras famílias que você está querendo fora, colocar como intenção que está passando por alguma dificuldade. Certo? Vamos lá então. Todos, Senhor, faz entre nosso lar um lugar de vosso amor, que não haja injúria, porque nos dás compreensão, que não haja amargura, porque nos abençoais, que não haja egoísmo, porque nos dás em paz, que não haja amargura, porque nos dás em paz, que não haja abandono, porque estás conosco. Saibamos caminhar até vós em nosso viver cotidiano, que cada manhã amanheça mais um dia de entrega e sacrifício, que cada noite nos encontre com mais amor, fazeis, Senhor, com nossas vidas, que quisestes unir uma página cheia de vós. Fazeis, Senhor, de nossos filhos o que desejais, ajudai-nos a educá-los, orientar-nos pelo vosso caminho, e nos entussemos no amor e o que façamos, o amor, uma dígula para amar-nos mais, que quando amanhecer o grande dia de ir ao seu encontro, com os setores, encontrar-nos unidos para sempre em vós. Amém. E você que também, além de ser devoto de São José, também dedicado para com a pessoa de Nossa Senhora, tem uma devoção, um carinho muito grande por ela, agora, nesse instante, convido, ou melhor, vá lá, convido a sua família para fazer a oração nesse instante, para com a dedicada, então, à Virgem Soberana, Maria, que nós convidimos por todas as famílias do nosso país, para assim que cada lá, nossa pátria e do mundo, seja fonte de compreensão, de fernura e verdadeira vida familiar. Que estas festas de Natal, que nos subunem ao redor do presente, onde nasceu o Teu Filho, nos unam também no amor, que nos façam esquecer as ofensas e nos deem simplicidade para reconhecer os enganos e tenhamos cometido. Mãe de Jesus, a Mãe, intercedei por nós. Amém. E agora, amado nunca, ouvir-nos, para que possamos fazer juntos a oração dedicada a São José. Santíssimo São José, esposo de Maria e pai adotivo do Senhor, fos escolhido para fazer as vezes de paz no lar de Nazaré. Ajudai os pais da família, que eles sejam sempre no lar, a imagem do Pai Celestial, a ter o exemplo, que cumpram a grande responsabilidade de educar e formar seus filhos, entregando-lhes com um esforço contínuo o melhor de si mesmos. Ajudai os filhos a entender e apreciar o amigado esforço de seus pais. São José, mordeu, marido e pai, intercedei por nós. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Então, querido irmão, querido irmão, nós agora estamos no oitavo dia da nossa novena. E na nossa novena, claro, vamos então, à luz da Palavra de Deus, iremos refletir aí essa temática que nós estamos vivenciando dentro do contexto do Natal. O oitavo dia é para assegurar a fé. Uma fé que é firme quando nasce de uma relação amistosa com o Senhor. Uma fé que é autêntica, que se está confirmada com as boas obras, de modo que a religião não seja apenas de rezas, escritos e tradições. Precisamos cultivar a fé com a Bíblia. A oração e a prática religiosa, porque a fé é nosso melhor apoio na crise. Necessitamos de uma fé grande em nós mesmos, em Deus e nos demais. Uma fé sem vacilações, ou melhor, uma fé sem vacilações, como queria Jesus. Marcos 11, versículo 23. Uma fé que ilumina o amor com a força da confiança, já que o amor em tudo creia. da primeira tarta aos coríntios. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de continuar todo o trabalho aqui, segundo a explicação do roteiro, é importante lembrar em conta o seguinte, que dentro do contexto familiar, passamos por inúmeras situações. E, claro, uma vez que buscamos, na palavra de Deus, uma vez que buscamos na Eucaristia, o alimento, ou, para melhor entender melhor, como a ponte verdadeira, pode ter toda a certeza, a nossa família se sentirá mais suportada nesse sentido. porque, assim, uma família que entende o significado da palavra de Deus, entende o significado da Eucaristia, ela, consequentemente, ela vai se voltar para o perdão, para a reconciliação, até a maneira de poder se dirigir aos outros, no caso, esposo, esposa, pais e filhos, filhos e pais, porque, afinal de contas, é importante nos darmos contas que somos em mais semelhança dele. Então, se somos em mais semelhança dele, seja deixado de lado toda a prepotência, toda a arrogância, até mesmo a maneira amarga, sabe? Quantos relacionamentos hoje por aí que nós estamos aí, assim, nos bastidores da vida, que, infelizmente, estão, assim, carregando uma armadura muito grande, uma falta de perdão, então, assim, será o momento oportuno, dentro desse contexto da novena, também voltar para o Senhor, através de buscar o sacramento da previdência, e sendo a oportunidade, ao mesmo tempo, para que haja a reconciliação para coisas demais. Então, para fechar a nossa conversa de hoje, o texto da Palavra de Deus é um texto considerável, muito feliz, nesse contexto, porque, afinal de contas, para manter um bom relacionamento, é preciso que haja dedicação, haja perdão, haja fidelidade, haja o carinho, e aí, claro, nós temos aí grandes exemplos diante de nós, como, por exemplo, a pessoa de São José e a pessoa também de Nossa Senhora, que cuidaram muito bem do Filho Jesus. A fé é a força da vida e, sem ela, andamos na deriva. De fato, aquele que perdeu a fé já não tem mais nada a perder. Que bom que cuidamos de nossa fé, como se cuida de um tesouro. Que bom que nos possam saudar como uma virgem. feliz és tu que atendidaste. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Então, querido irmão, querido irmã, preparando-nos para o peixe, nesse momento, falando de tudo, agora, convido-os para que possamos fazer juntos a oração dedicada ao menino deles. Senhor, Natal é a lembrança do teu nascimento entre nós. É a presença de teu amor em nossa vida e nossa sociedade. Natal é a certeza de que o Deus do céu e da terra é o nosso Pai. Que tu, divino, divino, é nosso irmão. Que esta reunião, junto ao teu presério, nos aumente a fé e sua bondade. comprometa-nos a viver verdadeiramente com os irmãos. Nos dê valor para matar o ódio e semear a justiça e a paz. Ó, divino, divino, ensina-nos a compreender que onde há a boa justiça, ali estás e ali também é Natal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, em si, para o Senhor e na paz. Então, querido irmão, vamos nos preparando também para poder, assim, compartilhar as nossas alegrias. E, nesse compartilhar as nossas alegrias, agradecer a Deus pelos documentos que temos de vida, de podermos perceber o sorriso, de perceber que temos pessoas com quem contar, de perceber que temos um trabalho e, também, claro, a alegria que podemos, de modo até sermos ousados de dizer, de viver. Vamos lá. Todos, me trouxe Jesus, meu inimigo adorado, venha nas nossas almas, venha na minha mãe e na minha mãe e na minha mãe e na minha mãe soberano que é o nível de um menino que rebaixaste. Ó divino infante, vem para nos ensinar a prudência que nos faz verdadeiros sábios. Me doutor, seja Jesus, meu menino adorado, venha nas nossas almas, venha e na minha mãe estando. Menino do presépio nosso Deus, Deus e irmão, tu sabes e entendes a dor humana que quando sofremos dores e angústias, sempre lembremos que tu nos salvaste. me doutor, meu doce Jesus, meu menino adorado, venha nas nossas almas, venha tão de morte e sangue. Ó luz do oriente, sol de eternos raios, que entre as trevas seu esplendor vejamos, menino tão precioso, sorte do cristão, ilumina o sorriso de seus doces lábios. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a bênção do teu vivo e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querido irmão, quem esteve neste momento com você, participando da novena, é o Padre Cristiano para o povo da paróquia do menino deus. Tenham uma excelente tarde e fiquem com Deus. Senhor, atendem os pedidos, Senhor, escutai nossa voz, pois sempre serão atendidos aqueles que esperam em nós. em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. em Jesus Cristo, e criá-lo de novo.